Alô amigos simpatizantes do canal João Paraíba do YouTube. Vamos apresentar uma marca, de minha marca, de Rico Basqueira e Dionísio Costa, a vencedora do Ronco do Bugio de São Chico de Paula. Abraço eterno! O toque canteiro de o velho gaiteiro espalhou pelo vento, deixando lembranças lindas. O povo ainda remita a história e traz a memória o som que jamais se finda. O povo do tempo deixou, por exemplo, o ensinamento para quem seguiu seus pais. Do velho copiço, do juanela, da gaita campeira, que os poucos perdeu seus braços. No canto guardado, sua gaita calada, com fama drogada, em um sonho bem lento escar. Para o tempo lindo, do povo sorrindo, e a gaita se abrindo em seu peito e botar. No canto guardado, sua gaita calada, com fama drogada, em um sonho bem lento escar. Para o tempo lindo, do povo sorrindo, e a gaita se abrindo em seu peito e botar. O tempo sem pena branqueou a melena, tirando a força do mais gauchês. O abraço, a idade avançada, trouxe passos lentos e os seus movimentos não tem mais o mesmo. Por isso agradece, se alguém aparece, que seja gaita e abrindo em seu peito e abrindo em seu peito e abrindo em seu peito e abrindo em seu peito. No canto guardado, sua gaita calada, com fama drogada, com fama drogada, em um sonho bem lento escar. Para o tempo lindo, do povo sorrindo, e a gaita se abrindo em seu peito e botar. O choro do fole não ronca de um gole, não mate gaúcho e lhe desce queimando o peito. A mente revive, tua das antigas e a voz das cantigas, no livro a do mesmo reito. Mas vê-se o legado sendo perpetuado por mãos pequeninas que ainda não abrindo o caderno. E sabe que a vida do nosso enverteiro, gaita e gaiteiro, é dono de um abraço eterno. No canto guardado, sua gaita calada, com fama drogada, 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 com fama drogada. Para o tempo lindo, o povo sorrindo E a gaita se abrindo, se prende o teu cabelo E a gaita se abrindo